Vamos lá! Cravo de carne, pago de amor Filho de um rei, crescendo o velho Volta a nascer quando há calor Minha palavra dita a luz do sol nascente Meu madrigal Amor, 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 amor presente Em cada espiga desmulhar a madrigal Minha raiz de pingo verde Meu céu azul tocando a serra Ó minha mágoa e minha sede Ao mar, ao sul da minha terra É trigo loira, é alentejo O meu país neste momento O sol no caima O vento beija-se, era louca e movimento Minha palavra dita a luz do sol nascente Meu madrigal de madrugada Amor, 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 amor presente Em cada espiga desmulhar a vocês Lindo! Olhos de amêndoa, cisterna escura Onde o céu venda a desventura Boira escondida, boira encantada Lenda perdida, lenda encontrada Minha terra, minha aventura Casca de nós, de só parada Minha terra, minha luzura Por mim perdida, por minha chada Minha palavra de talos do sol nascente Meu madrigal de madrugada Amor, 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 amor presente Em cada espiga de escura La 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 Gracias